Eu bebi suco de beterraba demais de novo. Não, Ana. Você tá menstruada. Oi, sou seu ursinho menstrual. Pensei que ursinhos carinhosos trouxessem coisas tipo felicidade e presente. Trazemos o que quer que as crianças precisam a qualquer momento. Abraços, arco-íris, produtos de higiene feminina. Vamos nessa! Por que isso dói tanto? É cólica uterina. Claro, os dois quilos de cobertura de baunilha que você acabou de inalar como um tamanduá pra se distrair da dor não ajudou. Aqui! Toma os analgésicos. Iêêê! Isso pode ter sido um pouco mais do que a dose recomendada. Tem certeza que é pra entrar nesse lugar mesmo? Mas não deixa isso por aí mais de oito horas. Você pode ter a síndrome de choque tóxico e morrer. Eu posso ter o quê? Agora você tem uma vantagem. Vou poupar a sua vagina. É assim que todas as meninas fazem. Ah, isso foi bem legal. Mas não se preocupe. Vou estar de volta antes que você perceba em vinte e oito dias. Todo mês? Isso é horrível! Se eu não aparecer, você vai conhecer o ursinho do cuidado pré-natal. Botar absorventes é bem mais fácil do que conseguir seu diploma atrasado, menina.